Olá pessoas, tudo bem com vocês? Ok, muita gente me pediu pra falar sobre o filme que ganhou o Oscar de melhor montagem, melhor edição que foi Sound of Metal, Som do Silêncio porque as pessoas ficaram pensando, nossa, ele falou bem da edição do The Father imagina agora no Sound of Metal, né, ele deve ter achado mais merecido ainda Não Não, calma, desculpa, eu tô tentando ser sensacionalista aqui Foi merecido, assim, eu particularmente gostei um tiquinho mais do The Father pelo fator inovação Só que a edição do filme Som do Silêncio é excelente especialmente quando a gente vai falar de timing E é aí que reside a questão principal desse vídeo porque as pessoas confundem um pouco o motivo pelo qual a montagem desse filme foi exaltada Ah não, é muito irado, vai simulando ali a surdez aí de vez em quando o som some, depois volta aí tem o som que fica meio zoado, assim, é Isso é edição sonora que inclusive ganhou, eu acho que é de melhor som, merecidíssimo Fantástica edição sonora desse filme, né, tanto a edição sonora quanto os efeitos que eles fizeram Mas tem um Oscar pra isso Montagem, ou seja, a arte de se colocar cenas gravadas, né, em sequência misturando com sons também, mas é outra coisa Esse filme ganhou prêmio não porque ele usou um som abafado ou outro limpo e outra hora em silêncio não, o segredo tá quando e onde ele usou E isso revela o principal ponto do editor A regra máxima da edição Corte motivado Não, eu não tô falando de um corte O corte motivado é provavelmente o ensinamento mais importante de edição de vídeo que as pessoas aprendem quando entram aqui na Gaveta Filmes quando fazem filmes pro cinema, programas de TV, qualquer produção audiovisual E esse filme é uma aula de corte motivado, uma aula de timing Então pra isso eu vou ter que analisar a fundo esse filme O que já entrega que vai ter muito spoiler ao longo desse vídeo Mas assim, pera, antes você parar esse vídeo aqui Dê se de repente você vai ver mesmo Se não, você continua vendo o vídeo aqui Porque isso aí não é bem um filme centrado em segredos, sabe Seja sentido, se você contar estraga Não é bem isso, é mais uma experiência Agora, se você realmente quer parar esse vídeo Não, Gaveta, eu quero parar, eu quero ver o filme ali direitinho Eu vou botar a vinheta principal do meu programa Você dá pausa, vai lá, assiste Depois você volta, dá play aqui Todo mundo fica feliz, tá bom? Olha só Pronto, tirou do pause O mocinho morre no final Sacanagem, sacanagem, sacanagem Sacanagem, não morre não Sound of Metal não é um filme de morte Ai meu Deus, não é isso Na verdade, é um filme sobre aceitação Mais do que tudo Mas eu não quero falar tanto de narrativa agora não Eu quero falar especificamente sobre a montagem Sobre a edição Dos motivos que levaram esse filme a ganhar prêmios Não só do Oscar, outros prêmios E resolver esse lance de gente que tá achando Ah não, ganhou porque botou o som abafado de vez em quando Mas daí dá pra simular Tipo Voltou O segredo tá quando e como você usa esses artifícios E veja bem, eu não tô falando que é simples fazer os efeitos sonoros Que foram feitos no filme Pelo contrário, assim O som é absurdo O jeito como eles fazem ali os efeitos Eu tenho certeza que teve uma pesquisa Sobre a percepção sonora De uma pessoa que tá tendo problemas de audição Ou dos aparelhos auditivos Porque isso daí também é emulado no filme Mas os momentos que a edição coloca ou não coloca isso no filme Servem um propósito narrativo E deixam a experiência muito mais rica Deixa eu explicar o filme pra vocês entenderem o meu ponto Rubem é um baterista de uma banda merda Que de repente perde a audição E eu quero abrir um parênteses aqui Sobre esse lance da banda merda Eu sei que deve ter gente que vai gostar Dessa música bizarra que eles tão tocando no filme Que é muito merda Desculpa se você gosta Eu acho muito ruim Eu acho Do verbo quase tenho certeza Que é proposital A música não ser boa Ele e a vocalista da banda Lu Que também é namorada dele Eles dois tem Tipo demônios dentro deles Eles tem coisa pra botar pra fora Então parece que a banda É uma extravasada deles Eles tão expurgando o mal É pra ser feio É pra ser suja É pra ser barulhento E isso daí vai fazer muito sentido Com o final do filme Esse filme tem um paralelo Muito forte com meditação Então justamente por isso Eu acho que é proposital A banda dele ser Grotescamente barulhenta E esquisita E você não entende Ao mesmo tempo funciona Como uma expressão da frustração deles Tô botando a frustração pra fora Sabe quando você tá com raiva E você grita Tanto é Que a edição faz de uma forma muito brilhante Isso também Existe um contraste enorme Quando acaba o show E de repente Eles tão no trailer A mudança é brusca de clima Ele acorda Faz lá A vitamina dele Faz lá um pratinho todo bonitinho Com a namorada Eles comem Conversam É completamente diferente O contraste é proposital É um processo psicológico E essa situação toda Diz respeito muito Ao Ruben Como pra Lu também E é importante Que a gente saliente O papel dela no filme Porque volta e meia O filme alterna Entre a visão dela E a visão do Ruben Guarda isso Falando da visão do Ruben A gente acompanha ele Perdendo a audição É desesperador É angustiante demais Você vai descobrindo as coisas Junto com o Ruben Eu inclusive vi uma entrevista Do editor do filme O Mikkel Mikkel Nielsen E ele fala Que é intencional Que a narrativa do filme Não ultrapasse O protagonista A audiência Tem que ir descobrindo as coisas Assim como o Ruben Tá descobrindo as coisas Entendeu? Só que o filme De vez em quando Ele bota uma visão de externa Como se fosse uma pessoa de fora Se você reparar O primeiro take na farmácia É um take de longe Assim ele tá ali no balcão E a gente ouve O farmacêutico falando Pra você entender um pouco O contexto da cena Isso dá uma impressão De que é uma pessoa externa Que tá vendo a conversa E aí quando você vai Pra cena próxima Pronto O som já tá Off Você não entende Você tá tentando Entender mais ou menos E essa técnica De você descobrir Uma história Junto com o protagonista Ela tende a causar Uma certa tensão Em quem tá assistindo E tem uma relação total Com o tal corte motivado Que eu tava falando Às vezes a pessoa tá falando E você quer ver ela falando E aí a pessoa tá falando O negócio Ela olha pra um lado Você automaticamente Vai olhar pra esse lado Porque você quer ver Pra onde ela olhou Ou então Você não quer tanto Prestar atenção Na pessoa que tá falando E sim Na pessoa que tá reagindo Isso acontece muito em filme Especialmente em cenas dramáticas Isso é timing Isso é corte motivado A forma mais fácil De você entender O corte motivado É o olhar humano É a forma mais básica De você cortar bem Tô olhando pra essa pessoa Eu falei um negócio Pau, pau, pau Eu olhei pra cá Você corta e mostra a pessoa Reagindo Porque se eu tô conversando Com alguém aqui Eu olhei pra cá E você não mostrar esse take Pode reparar que vai te dar uma angústia Tu fala Por que o gaveto tá olhando pra lá Entendeu? Você fica Cara, deixa eu... Por que ele olhou pra lá? Aí já mostra Corte motivado O meu olhar motivou o corte É uma técnica muito utilizada Em filmes de tensão Terror Alguma coisa misteriosa O final de Seven, por exemplo Um filme que eu amo de paixão Esse filme é absurdo A tal da caixa, né? Chegou a caixa ali Você tá ali meio que vendo a cena Mais ou menos junto com o Morgan Freeman Quando ele abre a caixa Não mostra a caixa Você fica vendo a caixa de longe E é angustiante Porque você quer ver o que tem dentro da caixa E a câmera fica ali Nesse momento A narrativa do filme Passou a ser a narrativa Do Brad Pitt Que tava lá rendendo o assassino E assim como ele Você não sabe O que que é isso? O cara tá fazendo a cara desesperado O que que tem nessa caixa? Então esse momento Que você escolhe Ou não escolhe Mostrar uma cena Ou um ângulo de um diálogo O nome disso é Corte motivado Tudo que você quer, na verdade É fazer com que a pessoa Entenda a cena Ela quer entender O que tá acontecendo Falar assim Ah, mas tem cena Que é rápida, galera Uma vez a gente já fez uma edição aqui Do Jovem Nerd No Nerd Office Falando bem de uma passagem ali Dos Terminadores do Futuro 2 Tem vários cortes A cena do elevador lá Sim, tem vários cortes Mas primeiro Imagina que eu tô aqui Vendo uma cena Você não tem uma visão Super lenta Você tá aqui acompanhando o olho Tá? Rápido Existe uma velocidade Aceitável de ação Que você consegue acompanhar Mas existe uma diferença muito grande Entre você colocar algumas cenas E você conseguir deixar as daí entendível E você colocar uma porrada de corte Escroto Só porque você tem vários takes Da mesma cena Como é o caso de um filme Que eu já falei mal aqui Algumas vezes Busca Implacável 3 Cara, provavelmente tinha todos esses takes Do cara só pulando uma cerca E ele resolveu colocar todos E ele fica O que acontece? Ele fica alternando Fica sem peribucir Insana, sabe? Olha que eu adoro o primeiro filme Esse filme ele merece um prêmio Um prêmio pra edição Mas foda-se Faz a vida mesmo Acho que todas as cenas de ação Tem várias cenas de ação assim Ah, gaveta O que que difere isso Da cena do Exterminador do Futuro? É a velocidade dos cortes? Não É a motivação dos cortes Eu não preciso ver essa cena Em sete ângulos diferentes Pra entender que ele está pulando a cerca Você tá me entendendo? Agora, na cena do elevador Os cortes dessa cena são motivados Eu não lembro exatamente como é que era a cena Peraí, deixa eu... Super natural Eu mostrando o meu laptop super poderoso Aqui na tela pra vocês Uma Josefa Tem um corte da lâmina entrando E a reação deles com a lâmina Aí depois o corte Depois é pra mostrar Como a lâmina tá abrindo a porta O próximo corte é o rosto do vilão Pra mostrar, né? A cara dele de malvado ali Sem expressão Depois pra você mostrar O Terminator apontando a arma pra ele Depois você mostra o tiro E o estrago que o tiro faz na cabeça do bicho Depois como ele ficou A porta fechando Ele recorrendo a arma E os dois lá atrás com medo E depois o corte depois pra porta Pra você ver que o plano deu certo A porta conseguiu fechar até o fim E o bicho ficou do lado de fora Em propósito Dava pra você colocar uma câmera de um lado só Pra pegar tudo acontecendo Você não vai pegar a expressão das pessoas É fundamental a expressão dos personagens nesse momento Pulando uma cerca Eu não preciso ver a expressão dele nesse momento A não ser que eu queira mostrar Que foi muito difícil pra ele pular uma cerca Talvez Entendeu? Às vezes a confusão sensorial é proposital Visto, por exemplo, várias cenas de batalha Eu vi isso aí muito em Senhor dos Anéis Quando vai entrar na cena de batalha Quando vem assim Aí começa os cortes maluco Os caras vão e aí câmera tremendo E vai e tudo que eu tenho lado Isso aqui É de propósito O diretor quer te passar essa sensação de caos Ele não quer que você entenda Olha, eu dei um golpe de espada E rodei a espada em 360 graus E cortei em barra É intencional que você faça uma edição meio caótica ali Pra passar essa sensação pro espectador E quando eu falo que a gente usa isso daí em qualquer vídeo Eu posso dar como exemplo Nesse próprio vídeo aqui que você tava vendo, né No momento que eu comecei a falar de batalha do Senhor dos Anéis Provavelmente apareceu cena de batalha do Senhor dos Anéis Entrou um cara novo aqui na gaveta de filmes A gente sempre fala a regra principal Falou, mostrou Falou, mostrou Falei de um filme? Mostra o filme Existe? Existe Mostra Sabe por quê? Se eu começo a falar de uma cena da batalha do Senhor dos Anéis E eu não mostro a cena de batalha que eu tô me referindo Ou seja lá qual for Eu começo a deixar a pessoa imaginar qual é a cena Talvez esse seja seu propósito Mas não é o meu aqui Eu tô falando da confusão sensorial Que os cortes rápidos fazem numa batalha Se eu não falo pra você qual é a batalha do Senhor dos Anéis que eu tô falando Você tá pensando assim Caraca, mas peraí Será que ele tá falando de Realms Deep? Não, de repente ele tá falando do terceiro filme Ou é do primeiro Não, do primeiro filme eu acho que não tem batalha É, acho que não Olha como a tua cabeça tá longe Do argumento que eu tô defendendo aqui no filme Eu não quero que você vá pra esse lado Vem comigo Dá a mão aqui A não ser que eu queira que seja um negócio Que cada um tenha a sua própria interpretação Eu tô falando assim Ah, tem que ser uma cena que seja emotiva pra você Aí eu não vou colocar uma cena específica que foi emotiva pra mim A cena que mais me emociona não necessariamente é a cena que mais te emociona Tá entendendo? E isso é corte motivado Às vezes o corte pode ser motivado pelo tema O corte pode ser motivado pelo olhar do personagem Por uma ação em cena E pra amarrar todo esse assunto com o filme Sound of Metal Eu acho que a cena que mais exemplifica isso é a cena final Ele tá todo nesse processo de aceitar que a condição dele não é necessariamente ruim E sim uma forma diferente de você encarar o mundo E mais do que isso, dele encontrar a paz dele, né? E o filme faz isso de uma forma muito legal Que é o lance do aparelho auditivo dele Porque ele fica querendo ouvir de novo Aí quando ele bota o aparelho auditivo Não é o que ele tava pensando que ia ser É um som estridente, estranho Dá um lance de estéreo É muito bem feito Eu acho que isso daí tem uma relação direta até com a banda lá do início Esse barulhento e tal É proposital que seja bem incômodo O som que ele tá ouvindo Perto do final, a Lu, que já tá com outra pessoa ali Ela começa a cantar com o pai dela É uma cena bonita Ele tava cantando lá É uma aceitação dele, é uma aceitação dela Essa cena significa muito pra eles dois E o legal dessa cena é que ela tá Sobre o ponto de vista da Lu Mais uma vez, você tá vendo ali a cena Ela tá meio sem jeito Mas a coisa tá começando a andar A cena vai lentamente mudando pra visão do Ruben E o som vai ficando horroroso Aquilo que era pra ser uma música linda e um momento emotivo É uma agonia, cara É um som horrível Tira completamente a beleza da cena Naquele momento que você começa a pensar assim Caraca, se ele não tivesse ouvindo nada Essa cena ia ser muito mais bonita E é muito legal que o filme, ele ouviu isso E ele fez isso na última cena Na última cena, o Ruben tá andando na cidade Bem barulhenta, bem irritante, bem horrível assim Toca o sino da igreja, um som bizarro É muito legal isso Que ele tá buscando a tal da paz Que o Joe, o personagem que é o doutor dele lá Esse cara arrebenta nesse filme Nossa, eu achei absurdo a atuação desse cara Eu nem sabia que ele tinha sido indicado quando eu vi Depois que eu não vi, eu fiquei feliz Ele fala que ele tem que achar a paz dele e tal E é esse momento Tem criança brincando de skate Tem outros brincando de bola Tem a igreja São vários fatores que estão gerando barulho E sabe, é irritação É quando o Ruben finalmente tem a ideia de desplugar o aparelho Tira essa porra da minha cabeça Tira Cara, esse filme é muito foda Esse momento, ele entende o Joe Ele achou a paz dele Não tem a ver só com silêncio É muito meditação É muito paralelo com meditação isso A meditação, ela fala isso Você não tem que deixar o barulho do mundo E os seus pensamentos Você não vai conseguir fazer eles irem embora Você deixa eles passarem por você Você aceita aquilo e aquilo passa E aquilo... Sabe quando você tem um barulho Mas você não tá reparando o barulho? Você só repara quando você desliga Um ar-condicionado, um ventilador, uma máquina Aí tu desliga Caraca! Isso tava aí, eu não ouvi A meditação, ela é isso Você não vai deixar de ouvir o barulho Você vai aceitar ele E você vai viver em paz com aquilo ali Esse é o conceito da meditação Esse é o conceito que acontece nessa cena Por mais que tenha a ver com o som Não é o som que importa Tipo, é ele aceitar aquilo ali Porque no momento que ele tira Essa tentativa dele de ouvir o mundo Do jeito que ele ouvia antigamente Ele passa a ver o mundo da nova forma Ele começa a ver as mesmas cenas De forma diferente Aí o editor vai colocando de novo Um corte motivado Quando você olha aquelas mesmas cenas Sem som Elas mudam de significado Isso é muito foda A cena dos moleques do skate Que estavam ali brigando São dois crianças brincando É legal O prédio que estava tocando O sino lá É som Uma igreja bonita E aí ele começa a notar Outras coisas Ele olha pra cima Vê lá um Tipo o sol entre as árvores, né Esses dois takes no final São muito alongados De propósito Olha o corte motivado Você vê o sol entre a árvore É uma beleza Que ele não tinha notado Por causa da barulhada Porque ele estava tentando Prestar atenção em coisas Que não importavam Meditação A partir do momento Que ele desligou aquilo Ele passa a prestar atenção Na beleza da vida, né Então ele olha pra cima Ele fica vendo a luz pela árvore E o take é alongado Pra que você também veja isso O editor tá falando pra você Que o Ruben tá admirando aquilo Entendeu? Você tá contando a história Sem falar nada Depois a câmera vai E fica no rosto dele E fica um tempão No rosto dele Quantos segundos fica? Deixa eu ver aqui Peraí Uns 33 segundos 33 segundos? É um take de 33 segundos E o timing desse corte É perfeito Pra mim E acredito pra muita gente Tanto que ele ganhou o Oscar A gente tá falando do cara Achando a paz dele O Joe fala isso O problema não é resolver aqui O Riz Ahmed O Ruben Ele pisca lento Ele achou a paz dele Agora Se eu mostro esse take muito rápido Você até pode entender O que aconteceu ali Mas o diretor E especialmente o editor Eles querem que você Sinta o que aconteceu ali E você vai sentir o que aconteceu ali Assim como é numa meditação É o lance da respiração Você parar Você ver As pessoas estão passando Meditação As coisas estão passando por ele Ele tá deixando as coisas passarem O take dá essa impressão Tem pessoas entrando de um lado O take E do outro tem as flores ali E as pessoas até aparecem ali Mas assim Meio mais desfocada ainda É como o barulho tá passando por você Dissipando isso tudo E você está em paz Vendo o mundo Com outros olhos Aceitando a condição Que foi dada a você E vendo que você pode Aproveitar a vida Por completo Basta você consertar aqui E depois disso Tela preta Que final Que final Eu achei irado Achei esse filme irado Agora Nessa altura do campeonato Você deve estar falando assim Caraca gaveta Muito legal Essa análise de timing Você devia fazer um curso De timing de edição de vídeo Gaveta Engraçado Porque tem um pãozinho Desse daí na alura Você já viram Curso de ritmo de edição de vídeo Eu falo de ritmo de edição de música E corte ali Edição de vídeo pra celular Várias outras coisas Esse de ritmo de edição Foi o primeiro que eu fiz Lá pra alura Mas o legal da alura É que você não vai pegar Um curso Ah, eu tenho que fazer o curso Poxa, mas eu precisava Do outro curso pra entender Não, na alura Você faz uma assinatura E quando você faz a assinatura Você passa a ter acesso A todos os cursos de tecnologia Que existem Na plataforma da alura E eu não tô falando de um De dois De dez De quinhentos De mil Eu estou falando de mais De mil E duzentos Cursos Tem curso de programação Curso de mobile Edição Design Visitei tudo Fica dentro de uma área Design User Experience Front-end Data Science Curso de gestão Que eu tô fazendo Volta e meia aqui Pra me ajudar aqui Na gestão da produtora Gaveta Filmes Tudo disponível pra você Você pode acessar em qualquer lugar Porque tem aplicativo de Android Iphone E é assim Você pode entrar lá Alura.com.br Mas quando você vai Num link maravilhoso Tecnológico Lindo Perfeito Que está Logo abaixo do post Desse vídeo aqui Você ganha o que? Desconto Você entra na minha página Personalizada E você vai ganhar Um lindo desconto Na assinatura E você vai ter acesso A todo esse mundo encantado Da Alura Pra aprender vários conhecimentos De tecnologia Onde você bem entender Você tá ali no seu desktop Tá no celular Tá esperando em algum lugar Você está ca... Sempre aprendendo Pra ser um profissional melhor E fazer as suas maluquices Com Alura Agora Todo esse papo Sobre timing E corte Ter motivo Ou não Veio Da minha percepção Do público Quando esse filme Ganhou o Oscar E as pessoas Estão falando Ah, ganhou o Oscar Porque o áudio Ficou abafado No meio do... E aí é legal Porque o filme Tenta te passar um pouco Do como é que é a sensação Tem um pouco disso Mas entende Que não é só isso E aí eu comecei a ver Que tem muito mito Coisas que as pessoas Acham que são super fáceis E não são E tem coisas Que as pessoas Acham que é muito difícil E às vezes nem é Volta e meia Eu passo por isso aqui no canal E isso está me motivando A falar sobre isso aqui Num próximo vídeo Mas eu estou pedindo Pra vocês Colocarem aqui nos comentários Dicas de mitos da edição Tanto pra bem quanto pra mal Coisas que as pessoas Sempre acham que é fácil E é mega difícil Ou o contrário Coisas que as pessoas Acham que é difícil Agora se você não quiser Esperar o próximo vídeo Você está louco Pra ver um vídeo agora Nesse exato momento Eu estou dando uma recomendação aqui De um outro vídeo Sobre a edição de vídeo Que eu fiz aqui no canal E nessa região aqui Está aqui ó Está aqui borbulhando O meu carinho por você Que está apoiando esse canal E eu vou transformar isso aqui Num beijo Bem que eu não fruto Vou achar isso aqui O meu carinho por você